Aê, moçada do nosso canal, como é que vocês vão? Gente, gente, tá chegando o dia dos namorados, né, namorado. Pena que o rato tem uma minha, a minha rata nasceu morta, né. Gente, eu tô gostando do canalzinho do Vai Bruto aí, gente. Vamos aí, gente, eu tô aqui na chácara dele, na chácara dele, mas ele disse que é dele, mas é minha, né, pai. É isso aí, gente. Onde é que ele tá que olha os meus porcos, né, ó. E aí, olha os meus porcozinhos aí, né, de boa. Não tem porra nenhuma, rapaz, não tem porra, nem vergonha, tu tem porra nenhuma. Tu vai pra caixa prego. Eu vou pra onde? Eu vou pra cá que comem aqui, que não é meu prato da porra. Eu vou pra onde? Vai pra caixa prego, que porra ruim. Ó, gente, ó, a porcazinha aqui, ó. Olha, bota de comer pros meus porcos direitinho. Porque aquele porco ali eu vou dar presente pra minha namorada. Ah, caralho impulsante e nojenta. Eu vou dar pra minha namorada. Quando minha namorada tu tem mais que te lascar pra lá, porra. Tu vai dar o quê? Tu tem o quê pra tu dar pra namorada? Vai trabalhar, vai trabalhar. Papai, eu vou dar pra minha namorada. Sem vergonha. O poiquinho. Tu só quer. Tu vai pra cá, puta, que pariu, que diabo que tu... Eu vou dar um presente, um presentinho que vai trabalhar. Vai pegar uma roçadeira, vai roçar as filhas. Pra tu pegar dinheiro pra... Tão gordinho, olha os meus poiquinhos, gente, olha. Não tem porra nenhuma, rapaz. Tudo é meu, tudo é meu. Tudo é meu, isso aí. Não tem porra nenhuma coisa que tu não tem. Por quê? E é o seguinte... Fala aí. É o seguinte... Eu tô no meio do sol quente, minha cabeça, meu miúlo já tá ardendo de raiva de tia cara. Dessas pernas de cambito da porra. Perna seca da caralho. Papai, olha. Pé de margulhão da porra. Tá chegando. Vai te rasgar, rapaz. Tá chegando o dia do namorado. O galo vai cantar meia-noite da testa. Só do galo do palco que ela tá aí na testa. Como é? O galo vai cantar meia-noite. E o galo vai ficar desse tamão, o galão, ó. Olha. Caraca, cara de moço. Olha, o povo tudinho sabe que esse daí é meu. Não tem porra nenhuma, rapaz. Não tem nada não. E tá chegando o dia do namorado. Não tem vergonha. Chega o dia do namorado. Cara de moço. Dia do namorado, olha. Amazônia, quase não tem porra nenhuma. Eu vou dar um presente. Presente. Vai trabalhar. Vai trabalhar. E vai ser um poiquinho de estimação. Pra minha namorada. Poiquinho de estimação, bebê. Rapaz, quando é a mulher que quer namorar contigo, tu não pode dar... Nenhum gatinho desse, tu não pode dar pra namorada porque não é teu. O quê? Nenhum gatinho, essa gatinha branca aí, nem ela, tu não pode dar pra namorada porque não é teu. Tu não tem porra nenhuma. Papai. Eu sou pra ter pessoas que eu tenho que trabalhar, rapaz. Não sei se é vergonha do teu jeito, não. E eu não trabalho, não. Não tem jeito, não. Eu não trabalho porra nenhuma, rapaz. Eu nunca vi fazer porra nenhuma, rapaz. Papai, eu já falei... Eu já falei que teu namorado ia mandar prender ela. Vai te lascar com o namorado de todo. E tem... A única coisa... Vai, fala. Fala aí, fala aí. Que tu tem... É. É preguiça demais. Papai, olha. Teu nome é João Preguiça do caralho. Meus poiquinho ali, meus poiquinho ali, ó. Não tem nada. Tu não tem que tu mostrar pra... O povo, que o povo vai ver. É minha namorada que eu vou dar. Que tu vai te lascar pra lá, rapaz. Tu vai trabalhar pra tu... Pra tu dar coisa pra namorada, rapaz. Dá um cara de goiaba, uma foda de mamão. Tá goando as foda de goiaba certinho? O que, rapaz? Tá goando as foda de goiaba? Fui goando, rapaz. Não tem pregadinho sem vergonha não, rapaz. Tu achou que eu vou me pregadinho. Estava pra quem? Logo pra tu, é? É. Ô cara de... Rapaz, mas uma pessoa dessa... Como é que nasce uma pessoa sem vergonha, mentiroso, calonteiro, safado igual a tu, hein? Papai, olha. Que porra de papai. Mora ali mais e olha, meus porcos. Eu vou escolher qual é que eu vou dar pra minha namorada ali, ó. Não tem porra nenhuma. Não é não? E tu tá mentindo e o povo pode acreditar que a mentira é tua, que tu não tem nada. Nada, 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 nada. E minha namorada? Que eu vou dar pra gente, pra ele? A namorada tá chegando. A mulher que ficou de namorada contigo... É? Solta esse pé de goiaba, moço. Ai, garri. Solta esse pé de goiaba. Isso aqui é meu, o fato do que eu quero ver essa porra aqui. Solta esse pé de goiaba. Fala aí! Fala aí! Eu quero ver esse pau todo aqui na ta... Fala aí! Pera aí! Pera aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Hã? Hã? Pera aí! Esse pau na cara, aí tu vai te lascar pra lá. Que dia é? Que dia do namorado? É, eu tô sentado de namorado não, que eu não tenho que andar na cara não. Eu não mexo com um negocinho de porra de namorado não. Tá vendo, né, gente? Tá vendo aí, ó. Tá vendo o quê? É... É... Os poiquinho lá, volta pra minha namorada. De estimação. Aqui tu não tem nada. Aqui tu não tem nada. Não adianta tu dizer que tem aqui. Tu não tem provínio, mano. Viu? Esse pé de goiaba que foi que eu plantei... Eu já tô... Eu já tô com uma paciência... Na paciência tá... Tá um milímetro pra acabar. Esse pé de goiaba foi que eu plantei, hein? Um milímetro, pra acabar. Um milímetro. Um milímetro? Pra acabar. E aí... Pode pegar num carro, né? Puta que pariu, atirar as carras. Rapaz, milagre de mão, porra. Por quê? Não adianta porra esse. Eu quero resolver... Eu quero resolver, meu amigo. Eu quero resolver aqui mais um senhor. Isso é bom. Véi bruto. Véi bruto. Véi bruto. Eu quero dizer mais um senhor. Vem. Sabe o quê? É o porco que eu vou dar de preço pra minha namorada. Não tem porco não. Vai trabalhar e comprar. Pra tu dar de preço pra tua namorada. Vai te ir pra casa do caralho. Porque aqui não tem porco. Se tu pegar um porco desse aí... Eu acabo com o teu subricu só de taca. É mesmo? De taca. De uma pizza tão grande. Mas cê é meu. Eu arranco uma arcada tua. Mas cê é meu. Tem o quê? Não tem nada, rapaz. Por quê que eu não tenho? Nunca teve. Nem é de ter. Vou olhar aqui meus porco aqui. Tu não tem nada aí. Eu vou olhar aqui, ó. Olha aí, família. Olha aí, família. Olha o tanto de porquinho aqui, ó. Eu vou escolher o mais gordo. Vou escolher o mais gordo. É melhor tu esquecer esse negócio de estar botando esse porco para o povo. Porque tu não tem nada aí, não. É para minha namorada que eu vou dar de... O presente para ela, meu amigo. Larga esse pau de mão. Gosto de pegar no pau. Pega um porquinho desse aí para mim. Pega. Hã? Pega um porquinho desse aí. Pega um porquinho desse aí. Por quê que você vai fazer aí se eu pegar? Não, mas pega. Por quê? Porque eu te pego para tu saber o teu resultado. Hã? O teu resultado. Hã? Eu vou te dar uma pizza tão grande que ela já vai ter as suas com água e sal. Hã? Hã? Aí gosta de pegar no pau agora. Eixe Maria. Rapaz, uma praga dessa. Se o senhor não tem namorado, meu amigo. Se o senhor não tem namorado. Pô, eu tenho medo do senhor. Que isso é feio. Porra dessa. Isso é feio. Parece um leão do pica-pau. Porra dessa. Vem dizer que vai ter uma fortuna na namorada. Se você não tem namorada. Você é namorada feio. Só diz que eu sou seu filho. Só diz. Graças a Deus que não. Graças a Deus que não. Por quê? Graças a Deus. É uma cruz. É uma cruz pesada que eu tenho na praga. Meu amigo. Olha essa daqui. Que pra porra rapaz. Vai te lascar pra lá. O senhor é feio. Ninguém quer o senhor mesmo. Isso eu falo. Isso eu falo que o senhor não é meu pai. Se me quiser bem. Se me quiser eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Agora. Perturba. O cara perturba. A minha paciência amada que eu sou seu cabrunco. O cabrunco. Corta o seu cabelo. Corta o seu cabelo. O cabelo é meu. Corta no dia que eu quiser. No dia que eu quiser eu corto. No dia que eu não quiser eu não me corto. Aí o senhor beija. Aí o senhor beija. É o filho da puta que foi eu cortar o seu cabelo. Como é? Eu quero recolar o filho da puta que foi eu cortar o seu cabelo sem eu querer. E eu? Não vale nada pra te dar um chute no teu meio aí. Pegar um pedaço pra um lado e pra outro. Como é? Eu te dar um chute com o raio. Tá. Esse espinha seco aqui. Estoura bem no meio. Não gosta desse pau não não. Gente. Não gosta desse pau não não. De pau não tinha cara. Gente. Tá indo comer ele aí ó. Vai te lascar pra lá. Se ele não tem namorada. Deixa o trabalho. Vamos bora lá ver. Vamos lá mais eu. Vem o que? Vem meu poico. Não tem nada aqui não. Eu vou escolher o mais gordinho. Não tem nem velho. Pra minha namorada. Ô. Uma rabichinha. Aí fica. Ela fica assim ó. Pega no porquinho desse. Pega no porquinho desse. Por quê? Tu quer saber de uma coisa? É. A tua cara tá parecendo a cara de um porquinho caroço. Caroço? A mesma coisa. Aquele porquinho da gente assim ó. Papai. É porra de papai. Papai. É porra de papai. O negócio é da boca. A boca do bicho parece a boca da mãe da lua. Como é mãe da lua? Mandar um passarinho da boca. Deixa tua mão assim ó. Deixa tua mão na boca. Como é? Pois é gente. Tá ali meu porquinho. Diz de namorada. Vou mostrar que tu não tem nada aí. Eu já te avisei. Eu vou te avisar de novo. Se tu pegar um porquinho desse aí. Eu vou arrancar uma cara da tua. Só de uma pisa. Por quê? Uma pisa. Pisa de arrancar o couro das portas. Hã? É. Se tu pegar um... Olha. Tu não tem um valor que tem essa gatinha aí. Papai. O que é isso? Essa gatinha ainda pega um rato. Nem isso tu não pega. Papai. Nenhum rato eu pego. Tu não pega nenhum rato. Pois é gente. É. Minha namorada eu vou presentear ela com aquele porco lá ó. Você está vendo? Vai comer porco demais. Vai comer porco demais. Por quê? Vai trabalhar e comprar. Papai olha. Papai não. Vai trabalhar e comprar. Eu sou o grande empresário da região. Tu não tem nem vergonha. Eu já disse para muita gente. Gente esse homem não tem nem vergonha. Nem vergonha na cara. Bora ali olhar meus porcos. Bora. Tô zangado contigo demais. Opa aí meu nome que eu botei. Meu nome é nóis. Meu Deus do céu. Tô papo de lascar esse pau na cara que arranca tudo quanto é de dentro do teu beijo e tudo. Papai. Minha chácara tá tudo ok. Orelha de caçoada porra. Tu é deca. Agora fica saindo esse pau velho aí. É o senhor? Sai daí. Bora conversar homem homem. 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 Vamos bora assim. Eu vou desafiar o senhor. Desafiar o senhor. Desafiar o senhor. Vem. Vem. Uma câmera de braço. Mãe vem. Pera aí. Pera aí. Agora não. Agora não. O povo vão decidir se vai a câmera de braço ou barro na cara. Pô bora se arrebentar logo aqui. Hã? Bora se arrebentar logo aqui. No murro é se eu quiser. Bora. No murro? No murro pesado ali dentro. Primeiro. Primeiro eu vou. Eu vou passar um teco. Um teco entende isso. Tu tem um teco. Olha o meu braço. Olha o cabeça. Esse caçote desse. Dentro de caçote da cara. Desafiei o velho bruto na cama de braço. Tu sai do meu caminho que eu te arrebento. Eu te lago esse pau na cara. Ei. Gó de pegar um pau. Pois é. Desafiei o velho bruto na cama de braço família. Desafiei. Desafiei o senhor na cama de braço. Desafiei quem? Tchau. Bora assim que tem uma corrida. Tu vale nada meio quilo da porta. O bicho não tá meio quilo rapaz. Uma corrida. Não sou carvalho de corrida não. Pois é família olha. O porquinho tá ali ó. Tá ali. Tá ali. Então é assim. Então é assim família olha. Vou dar um presente pra minha namorada. Assim aquele porquinho. Não é ó. Vocês tão vendo. É isso aí. Pega no porquinho desse pega. Eu vou pegar. Pega.